A terceira fase da Olimpíada Brasileira de Física, com 23 alunos aprovados do Maranhão, já foi publicada. E entre eles estão os bacabalenses Adonias Francisco de Moura Neto, Ana Maria Evangelista Souza e Guilherme Fernandes da Silva Silveira. Todos do Colégio Reis Magos. Parabéns a estes vitoriosos alunos. Colégio Reis Magos, formando super campeões.